Olá, João Filho, mais uma vez, com mais um artigo para você. Como conseguir uma renda extra? Renda extra significa uma renda que você pode ganhar, além do rendimento regular, vindo de emprego ou de trabalho ou qualquer outra coisa normal. Bom, esse ganho pode ser usado para pagamento de suas dívidas dependentes ou construir uma conta de capital ou gastá-lo em buchos que você poderia pensar antes. Todo mundo parece querer uma segunda fonte de renda, mas ninguém quer trabalhar em um segundo emprego, de modo que a renda extra é normalmente visto como um golpe de sorte. Quando comparamos os níveis de renda em diferentes países, é evidente que a renda média por pessoa é inferior a 15 mil dólares por ano. Em outras palavras, onde muitas pessoas estão perto de uma linha, renda extra realmente faz as pessoas mais felizes e melhora o seu estilo de vida. Mas nos países que têm um rendimento acima da média do nível de subsistência normais, de aproximadamente 15 mil dólares por ano, a felicidade parece ser independente da renda. Por exemplo, um americano médio classifica mais rica que a média indiana ou um austríaco, mas também menos felizes. Por que isso acontece? As pessoas sempre olham para o seu rendimento relativamente com alguma norma ou um outro em norma continua subindo o tempo todo. E essa norma é o que aumenta os gastos, mais ou menos em proporção direta com a renda. Duas coisas, dirigir-se à norma com a qual as pessoas comparam seus rendimentos. Uma delas é a renda que eles próprios têm experimentado, que os habitua a padrões de vida mais elevados. E a outra é a renda que seus colegas ou vizinhos chegam e que eles tentam superar. As opções de renda S disponíveis hoje são direcionadas para gerar emprego e são direcionadas. Para alcançar o sucesso moderado na geração de uma renda extra, você deve estar ciente de suas forças e fraqueza. Isso ajudaria muito na seleção de uma forma mais adequada para gerar renda extra. O processo de seleção consiste de etapas lógicas. Em primeiro lugar, deve-se perguntar se a sua opinião honesta sobre os seus pontos fortes e o que eles são. O que as pessoas ao redor mantiver elogiando ou criticando-os? Elas são perfeicionistas? Aqui eu quero dizer que dentro do seu ponto forte, verifique o que as pessoas acham daquilo que você faz. Se elas criticam ou se elas elogiam. Aqui você já tem um ponto forte para você caminhar. Por exemplo, se você tem um computador alfabetizado, você poderia ajudar seu bairro em upgrade, repara ou instalação de software. Essas são apenas algumas ideias, mas fazer uma renda extra aumentada com autoanálise vai tirar a necessidade de um segundo emprego. Hoje, a internet e ao mercado em geral tem um monte de ideias para gerar renda extra. O marketing de rede em termos gerais do mercado tem sido bem sucedido até certo ponto. A internet oferece algo semelhante que diz o marketing da ferial. A internet também oferece uma série de outras opções, como a escrita, a publicidade e o emprego não técnicos, técnicas simples que podem altamente aumentar a sua renda regular. A renda é essa que pode ser ganho de forma que essas oportunidades dependem de como é bom as suas habilidades no campo de sua seleção. Está aí mais um ativo para te ajudar. Abaixo desse vídeo tem o link do meu blog com muito mais informações bem mais atualizadas. Na descrição você vai encontrar um e-book gratuito que eu estou deixando todos os dias. Subscreva-se no meu canal, junte-se a nós no Facebook e mais uma vez desejo a todos que tenham um dia maravilhoso, João Filho.